População cobra mais opções para que as crianças tenham diversão durante as férias. Situação de parquinhos em vários pontos da cidade é preocupante. No Bom Sucesso, por exemplo, moradores se uniram para resolver um problema. Um do tinta, outro dos brinquedos, ele também tinha uns brinquedos, também colocou. Aí todo mundo, a comunidade aqui, tudo ajudou, né? 2018 será recorde de feriados prolongados e isso pode ser um problema. Para o comércio, folga significa um prejuízo que pode chegar a mais de 20 milhões de reais. Para o Brasil é um dinheiro muito grande que deixa de circular, que deixa de ser produzido. Hoje é dia de direito do trabalhador, advogado trabalhista tira suas dúvidas e para isso basta ligar ao 2111 7000. E no esporte, Veloclube não estreou bem na Copa Paulista de Futebol Júnior. Time perdeu de goleada fora de casa. O Rio Claro Notícias desta quinta-feira, 4 de janeiro, começa agora. Boa tarde. A gente começa essa edição falando sobre segurança. A guarda municipal apreendeu ontem um adolescente acusado do crime de tráfico de drogas. De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas municipais estavam patrulhando o bairro Jardim Bandeirantes quando viram o jovem em atitudes suspeitas. Ele assumiu estar vendendo drogas e com o adolescente foram apreendidas 6 poções de maconha, 2 de cocaína, 10 pedras de crack e mais de 200 reais em dinheiro. Ele foi levado até o plantão policial e liberado para a mãe. Já há um outro caso, também registrado pela guarda municipal, dessa vez um casal ficou preso por furto de veículo. Tudo aconteceu nesta madrugada. De acordo com a GCM, um carro foi furtado no bairro Jardim Portugal e logo depois os guardas o viram circulando pelo bairro Jardim Cidade Azul. O veículo foi abordado e dentro estavam um homem e uma mulher. Eles foram levados ao plantão e ficaram presos em flagrante. E permanece no IML de Rio Claro a vítima do acidente fatal ocorrido na rodovia Washington Luiz. A gente falou desse caso ontem aqui no Rio Claro Notícias. Uma mulher foi atropelada por um caminhão e morreu na hora. O corpo ainda não foi identificado e nós vamos novamente passar as características. Caso você possa conhecer essa vítima, então fazer a identificação. Ela aparenta ter entre 35 e 38 anos de idade, tem mais de 1,60m, cabelos cacheados, a pele morena, estava utilizando um vestido estampado e não apresenta sinais de tatuagem. Tudo aconteceu, o acidente aconteceu na noite de terça-feira e o corpo permanece no IML. Caso você acredite que possa fazer o reconhecimento ou sabe alguém que possa fazer isso, deve procurar o IML de Rio Claro que fica anexo ao velório municipal. A gente vai falar agora sobre estrutura, ou melhor, os problemas, quando ela falta em alguns pontos específicos. Nessa época de férias é difícil segurar a criançada em casa e é aí que surgem os problemas de onde levar todo mundo para gastar as energias. Nossa equipe foi conferir a situação de alguns parquinhos no município e o resultado não agradou muito. Essa cena é bem incomum, ainda mais no período de férias. A criançada só não está por aqui porque choveu há poucos minutos. O Lago Azul é nos locais mais frequentados durante esse período, mas não são todos os bairros de Rio Claro que têm uma estrutura como essa. Eu tenho criança e está faltando praça. Lugares para criança, digamos assim, as pessoas meio que esquecem disso, né? Que hoje em dia a maioria dos filhos é filho único. Então, lugares para entreter as crianças, por exemplo. No distrito de assistência, brinquedos novos dividem espaço com outros não tão novos assim. Dá pra perceber que as peças já estão ali há um tempo, não só pelas marcas físicas. Desses balanços ficaram apenas as cordas. Em outros pontos do parquinho, mais brinquedos antigos. No Bom Sucesso, os brinquedos surgiram da união e também do inconformismo de alguns moradores. Há mais ou menos um ano, a família da Dona Neuza decidiu criar esse espaço para as crianças do bairro. E aí, cada vizinho contribuiu com uma coisa. Não tinha nenhum investimento para as crianças aqui. Aí, quando foi um dia, ele mesmo inventou de fazer esse parquinho. Aí, um doou tinta, outros doou os brinquedos. Ele também tinha uns brinquedos, também colocou. Aí, todo mundo, a comunidade aqui, tudo ajudou, né? Tem dia que ele vem aqui e dá uma olhadinha, mas ele não tem tempo para estar limpando, porque ele trabalha também, né? Então, ele não pode estar limpando. Mas, de vez em quando, a turminha ajuda a dar uma limpadinha aí também. A distância do bairro em relação a outros pontos de lazer da cidade também foi um dos motivos. Para levar para a Lago Azul, não tem como, porque é longe. As mães também não tem como, porque tem mãe que trabalha e não tem tempo, né? Agora, aqui já é pertinho, né? Quando as crianças querem brincar, as mães vêm e traz. Eles reconhecem que muitas melhorias ainda podem ser feitas por aqui. E, para isso, toda ajuda é bem-vinda. Com certeza, né? Vocês doam uns brinquedinhos aí. A gente ia ficar agradecido, né? De ter esses brinquedos novos para as crianças. Porque os brinquedos não estão bem mesmo, né? Mas só que está dando para divertir, né? É o divertimento que as crianças têm, né? Pois é, né? E o melhor de tudo são as crianças ocupadas com coisas boas para não ter nenhum tipo de risco. A gente entrou em contato com a prefeitura para saber as informações, né? Do que está acontecendo, do porquê tem situações em bairros que não tem os parquinhos. Porém, até o fechamento dessa edição, a gente ainda não recebeu uma resposta. Agora, a gente vai falar de uma outra situação que também se transformou num problema e grande, viu? É o alto número de feriados em 2018. Para muita gente, isso deve ser até positivo, descansar, ficar sossegado. Mas o comércio estuda perder muito dinheiro por causa das folgas. Esta será uma cena típica no centro de Rio Claro durante todo o ano de 2018. Isso porque serão 14 feriados nacionais, dos quais 10 poderão ser prolongados. Ao todo, 16 dias assim. Ruas vazias e o comércio de portas fechadas. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, por cada feriado de 2017, o varejo deixou de lucrar 1,5 bilhão de reais. Uma perda mensal de quase 9%. Para 2018 todo, a previsão é de uma perda de até 22 bilhões de reais. Para o Brasil, é um dinheiro muito grande que deixa de circular, que deixa de ser produzido. Só que a notícia, que parece ser boa para quem gosta de tirar uns dias de folga, tem um preço. Há alguns setores que vão ganhar dinheiro com isso, né? Então, o setor de turismo, hotelaria, viagens. Esse setor ganha dinheiro porque o pessoal aproveita para dar uma desestressada e dar uma viajada. Mas, como tudo que nós fazemos na vida e que tudo que gira em torno de nós é venda, né? Então, a gente vai ser prejudicado com certeza. Para quem é do comércio, a correria vai ter que ser ainda maior para conseguir cobrir esse prejuízo. Tentar promover alguma coisa, tentar chamar o cliente, tentar fazer uma venda antecipada, criar algumas promoções, para que ele também não fique tão diferenciado com relação aos meios comuns. Nas ruas, as opiniões são as mais variadas. É lógico que ter dia de descanso é bom, mas também tem a parte da consciência com relação ao cenário financeiro do país. Essa dificuldade que está o Brasil, ficar esse mundo de parado é duro, né? Muito desperdício de tempo para uma cidade como a nossa, que evolui, não pode ficar muito tempo parado. 16 dias é muita coisa, né? Para nós que trabalhamos no comércio é bem complicado, né? Porque aí para tudo, a gente, como dependemos do comércio, aí fica muito ruim. Tem muita gente que descansa, mas tem muita gente que sofre também. E para quem não quer saber de ficar parado, quem quer trabalhar mesmo, a gente vai dar algumas dicas do posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. O posto de atendimento ao trabalhador oferece hoje vagas para ajudante de cozinha, atendente balconista, atendente de padaria, auxiliar de cozinha, confeiteiro, cozinheiro geral, fisioterapeuta e inspetor de qualidade. Os interessados devem se dirigir ao PAT, que fica na Avenida 3, número 536, no centro, portando o RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS ativo. No próximo bloco, vamos falar sobre IPTU, as informações ao vivo com o secretário de Finanças de Rio Claro e tem também o direito do trabalhador. Liga para a gente e mande a sua pergunta. O telefone é o 2111 7000. A gente volta daqui a pouco. Tem muita gente que já está pensando no pagamento do IPTU e aqui em Rio Claro não é diferente. A Prefeitura já se prepara para dar início à cobrança do imposto e para dar as explicações sobre isso, tirar todas as dúvidas, nós vamos conversar ao vivo com o repórter Pedro Gaspar, que está com o secretário de Finanças aqui do município. Pedro, muito boa tarde. Como é que está o preparativo para a confecção dos canês e a entrega? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos. Olha, os canês já estão em fase de impressão e a previsão é que eles comecem a ser distribuídos ainda no fim agora do mês de janeiro. Em Rio Claro são 94 mil contribuintes. Eu converso agora com o Gilmar Dietrich, que é secretário de Finanças aqui da cidade, tem mais informações para a gente. Olá, secretário. O pessoal pode ficar tranquilo, descansado, que vai receber o canê em casa. Boa tarde. Os canês, como você disse, estão na fase final de impressão. Nós já estamos negociando com os bancos para fazer os recebimentos e provavelmente no finalzinho de janeiro serão todos entregues, todos receberam os seus carnês em suas casas pelo correio. Aqueles que por acaso não receberem ou quiserem poderão também imprimir pela internet, pelo site da prefeitura ou então se dirigir ao Atende Fácil e lá pedirem para imprimir o seu carnê de IPTU. Vale lembrar que no Atende Fácil não é possível realizar o pagamento, só imprimir o carnê, é isso? É, no Atende Fácil não se faz pagamento do carnê. Por enquanto ainda não temos esse benefício lá no Atende Fácil. Os pagamentos serão feitos na rede bancária, todos os bancos estão credenciados para fazer os recebimentos, é só procurar o banco da sua preferência e fazer o seu pagamento. Secretário, explica um pouco para o pessoal de casa como que é calculado esse imposto do IPTU. Na verdade, o imposto do IPTU é calculado em cima de uma planta genérica, onde envolve a metragem do imóvel, o valor do terreno, o valor da localização. Então, é um cálculo bem complexo de ser feito. Temos que se alentar também que esse ano não tem aumento no valor do IPTU. O aumento é só o da infração, que está em torno de 2,5% a 2,6%. Essa é a correção que vai ser aplicada esse ano no carnê de IPTU. Então, não tem aumento. Se alguém se sentir prejudicado pelo valor, ou não entender o cálculo, ou quiser saber maiores detalhes, pode se dirigir ao Atende Fácil, que lá nós temos pessoas capacitadas para explicar como foi feito o cálculo. E, secretário, quem não conseguir pagar, porventura ficar em débito com a prefeitura, vai sofrer algum tipo de penalização? Aqueles que não pagarem em dia o seu IPTU, eles terão a multa de mora e os acréscimos legais, que já não é boa coisa. Além disso, eles podem sofrer protesto e podem sofrer também um ajuizamento judicial em cima do seu imóvel. Acerto, muito obrigado. Olha, vale ficar atento, então, às informações. Se você quiser mais informações, ainda ficou com alguma dúvida, depois das informações que a gente passou aqui, você pode ligar no telefone 156, falar lá no Atende Fácil, com o pessoal da prefeitura, tirar as suas dúvidas, ou então no site pela internet, rioclaro.sp.gov.br. Voltamos ao estúdio com o Leonardo Alves. Muito obrigado, Pedro, pelas suas informações. E é bom todo mundo ficar atento mesmo, porque é mais um dos impostos que temos que pagar. E por falar em tantas taxas, tantas coisas assim, a gente tem uma notícia não muito boa. Na verdade, ela é bem preocupante, viu? No ano passado, o valor pago em tantos impostos pela população bateu recordes. Chuta para mim um valor. Quanto o senhor acha que a gente já pagou de impostos desde o dia 1º de janeiro até agora? Olha, não tenho a menor ideia, mas é muito, viu? Eu sei que o brasileiro, nós trabalhamos em média quatro meses por ano só para pagar imposto. Ah, eu acho que é, aproximadamente, acho que vai para uns 10 milhões. Bem, eu acho que são muitos, viu? Porque o Brasil é o país que mais impostos tem, não é? 250, por aí, por aí. Milhões? Milhões. O nosso painel da transparência está desligado já faz um tempo, mas o impostômetro que fica lá em São Paulo, esse sim está ligado. E segundo ele, desde o dia 1º de janeiro, nós brasileiros já pagamos 2 trilhões de reais somente em impostos. Nós conversamos com muitas pessoas nas ruas, mas os palpites não chegaram nem perto desse valor. Só para se ter uma ideia, com todo esse dinheiro, você poderia receber 10 salários mínimos por mês durante 19 milhões de anos. Sim, 19 milhões de anos. Ou então comprar 4 milhões de cestas básicas. Com essa quantia, também dá para levar para casa quase 60 mil unidades de um carro popular. Somente no estado de São Paulo foram 793 bilhões arrecadados, o que representa 37% do valor nacional. Aqui em Rio Claro, foram 180 milhões pagos em impostos durante o ano todo. Essa quantia astronômica é resultado de impostos federais, estaduais e municipais, como IPTU, ICMS, PIS, IPVA e muitos outros, que se a gente fosse citar levaria um bom tempo. Os impostos não têm destinação específica e são arrecadados para custear as despesas do governo. Se para os produtos nacionais os impostos já são pesados, para quem investe nos importados a situação é ainda mais complicada. O Alberto é dono de uma loja de perfumes, que é o produto com uma das cargas tributárias mais altas do país. E com tantos encargos, fica difícil fazer aquele agrado que os clientes tanto gostam. Na verdade, todo mundo que vem comprar um perfume ou para presente ou não, ele quer um descontinho. É normal isso. Então, quando é a dinheiro, a gente facilita, a gente dá um descontinho até maior, porque eu já pago o cartão. E esse que eu vou pagar o cartão, eu dou para o cliente. Então, eu dou um descontinho maior para ele, ele fica contente, me paga em dinheiro e ele resolve o problema em parte. Outra situação que preocupa muito é o trabalho. A gente vai conversar agora então com o nosso especialista, Dr. Jouber Natal Turola, mais uma vez aqui com a gente. Dr., muito obrigado por estar aqui, viu? Eu que agradeço, Léo. Temos várias perguntas da população, a gente vai respondê-las a partir de agora. Agora, você é o 2111 7000, liga para cá e deixa o seu questionamento. O Irisvaldo, lá do Cervezão, diz o seguinte, ele tem 56 anos de idade e já entrou com pedido de aposentadoria. Ele entrou faz um ano e até agora nada. O que ele deve fazer? Olha, deve procurar saber por que está demorando tanto assim, né? Talvez, talvez seja por causa de análise de atividade insalubre, por exemplo. Isso demora, demanda um tempo a mais, né? Mas procura saber o porquê que ainda não está resolvido esse pedido que ele fez. Se houver necessidade, talvez ele tenha que ir para a justiça. Agora, o importante é o seguinte, viu? Se for deferido, quando você receber, você vai receber desde o dia que entrou com o pedido. Ah, ele tem que receber retroativo, então. Retroativo, tem todo atrasado aí. E olha, não vou usar o exemplo dele, porque a gente não quer o mal do senhor Irisvaldo, mas se acontecer da pessoa sofrer algum tipo de acidente, falecer nesse meio tempo, vai continuar contando o pedido e a família pode receber? Como que funciona nesse caso? Ele transforma em pensão, né? E aquilo que ele tinha direito como aposentadoria vai para os dependentes, vai para a pensionista, para a viúva, sem problema. Retroativo também. Retroativo também. A Giselda, do bairro Vila Industrial, pergunta se o salário de pensionistas subiu e para quanto foi? Olha, quem recebe aposentadoria e pensão de um salário mínimo, 937, a partir de fevereiro, recebendo janeiro, será de 954. Vai subir 1,81%. Não é muito, viu, dona Giselda? Subiu pouco, infelizmente, o menor reajuste desde 1994. Maria Tereza, lá do BNH, pergunta. Ela tem 28 anos e dois meses de contribuição e 45 de idade. Ela quer saber se tem direito na lei antiga ou se entra na nova. Olha, você tudo indica que vai mudar, vai mudar. E se for mudar da maneira em que estão falando, a gente só vai ter certeza depois, né? Então, o que pega em você? Apenas um pedágio. Você continua na lei antiga e vai ter um pedágio de 30% do tempo que falta. Quer dizer, está faltando menos de dois anos, pedágio de menos de dois anos é questão de meses. Seis meses, sete meses, no máximo. Fica tranquila. A gente está falando de uma mulher que tem 45 anos de idade e 28 de contribuição. Para a gente entender, às vezes tem mais pessoas com histórias parecidas. Como que funciona essa história do cálculo? Só de uma maneira simples para a gente entender. A mulher, 45 anos ou mais, fica livre da lei nova. O homem com 50 anos. Nos ou mais, fica livre da lei nova. E olha, essa daqui tem muita gente que já passou por isso. O Dirceu, do bairro Mãe Preta. Quando um líder humilha o funcionário, quando alguém de cargo superior humilha o funcionário, qual atitude esse funcionário deve tomar? Olha, a atitude que você tem, primeiramente, é reclamar com... O líder é ele, o chefe é ele. Vai reclamar no DP, vai reclamar no RH, vai reclamar com o patrão. Mas a responsabilidade, Léo, a responsabilidade é da empresa, viu? Não é uma responsabilidade trabalhista diretamente do líder, do empregado, do colega, não. A responsabilidade é da empresa. Por isso, avisa a empresa. Se houver problema, se precisar ir na justiça, não é contra o seu líder, é contra a empresa. E a empresa vai ter que pagar uma indenização por danos morais. E se o funcionário aqui, que é o inferior, humilhar ou ofender o superior? É o mesmo tipo de gravidade? É o mesmo tipo. É o mesmo tipo. Normalmente, quando é de assédio, né? Quando é de assédio, mais é de cima para baixo, né? Mas nesse caso que você fala aí, se um empregado humilhar o outro empregado, a responsabilidade será do empregador. E como que fica para provar nesse momento? Porque a gente sabe que às vezes não tem provas, às vezes é difícil você confirmar aquilo. Se ele resolver levar isso adiante, como que faz para comprovar essa situação? Testemunha. Testemunha. A gente até fala o seguinte, é triste falar, né? Mas se acontecer um caso que não tem testemunha, ninguém viu, é como se não tivesse acontecido em termos, né? Mas você se cerque aí de testemunhas, né? Se gravar pode, filmar pode, áudio pode, tudo isso vai valer. Por quê? Porque é uma questão delicada e difícil de provar. Tá certo, doutor. A gente infelizmente está sem tempo, tem mais perguntas chegando, mas a gente responde na próxima quinta-feira. Muito obrigado pela sua participação. Até quinta, se Deus quiser. Muito obrigado. A gente vai para mais um rápido intervalo. E no próximo bloco, um dos de saques é o quê? Esporte. Isso porque o Veloclube estreou ontem na Copa Paulista de Futebol Júnior, mas o resultado não foi bom não, viu? Tomou uma goleada. A gente fala os detalhes daqui a pouco. Agora, meio-dia e 53. Depois de uma sequência de dois meses com a bandeira tarifária vermelha, janeiro será contabilizado com a bandeira verde na conta de luz. Isso significa que não serão cobrados valores adicionais na conta de energia elétrica. Segundo a agência reguladora, as condições climáticas foram favoráveis para a utilização das hidrelétricas, que é mais barata. E por isso foi possível a retirada da taxa. Então essa é uma boa notícia para os bolsos dos brasileiros. E me diz uma coisa, se você pudesse mudar algo na sua cidade, aqui em Rio Claro, por exemplo, o que você mudaria? A gente foi às ruas, vou ver o que a população tem a dizer e olha, foram várias sugestões. Quem nunca escutou aquela famosa frase, ano novo, vida nova? Pois é, todo mundo começa o ano querendo alguma coisa, sonhando alguma coisa. Mas para que isso aconteça, as coisas ao redor precisam acontecer, como por exemplo, no próprio município. O que será que nas ruas de Rio Claro a população pensa que aqui precisa melhorar? Vamos às respostas. Hoje você vai no posto de saúde, quem depende desses postos de saúde aí, falar para você, está enrolado, hein? Nossa, não tem, você vai não tem médico, você é mal atendido, nossa, é uma porcaria. É que nem aqui, você vem aqui nesse jardim público aqui, dá vergonha. Porque, bom, não precisa nem falar, todo mundo vê. É todo mundo dormindo assim de banco. Se a gente for sentar, não tem como sentar, porque eles apostaram em Jardim público. Saúde, mais saúde. Está faltando mais, como é que pode dizer, as estradas, o asfalto está em muito buraco. Está faltando bastante coisa. Segurança, saúde, educação. Principalmente saúde, né? Principalmente saúde, que também, você sabe, vai no posto, está pegando fila, muita fila. Falta mais área de lazer para os jovens, falta mais lugar para sair para os jovens, né? Você vai numa cidade que nem Leme, que é perto aqui, tem uma quantidade de barzinhos, de baladas, esse lugar para sair é bem maior do que aqui. Trabalho para os jovens, minha menina mesmo tem 18 anos, não consigo tomar serviço, né? Às vezes falta serviço para as crianças, né? Para as pessoas jovens, primeiro aprendiz, né? Para entrar numa firma, às vezes falta isso aí, né? É, várias dessas sugestões dizem respeito à prefeitura e justamente por isso nós procuramos a assessoria de imprensa para comentar essa situação. Vamos aos recados. Sobre os buracos, conforme a gente até já comentou aqui no Rio Claro Notícias ontem, o serviço tapa-buraco é feito pela cidade toda e atende critérios de urgência adotados pela Secretaria de Obras. Sobre saúde, vários serviços, de acordo com a prefeitura, foram recentemente criados pelo governo, como a farmácia Todo Dia e o Espaço Mais Saúde. O município está ampliando o atendimento na atenção básica e seis novas unidades estão sendo finalizadas e devem em breve ser entregues à população. Sobre o jardim público, que também foi comentado, a limpeza é realizada diariamente no local. Orientações são realizadas aos moradores de rua, inclusive com encaminhamentos aos serviços assistenciais do município. Sobre as praças, a falta de oportunidade aí, que também foi citada. Rio Claro já possui aproximadamente 140 praças, de acordo com a prefeitura. Ela também informou que tem promovido a ampliação da arborização pra aumentar a qualidade de vida no município. Esse, então, é o posicionamento da Prefeitura de Rio Claro sobre essas sugestões dadas pelo município. Você pode participar também, mande uma mensagem pro 994-64-4958. Esse é o nosso WhatsApp. A gente tá sempre de olho pra fazer novas reportagens. Agora vamos dar de assunto, vamos falar sobre temperatura, porque hoje o dia amanheceu bem diferente daquilo que a gente tá acostumado, que a gente falou nos últimos dias. Tá muito sol, dia claro aberto. Inclusive, ó, essas imagens foram feitas hoje pela manhã. Sol brilhando forte, viu? Não tinha uma nuvem sequer no céu e deve continuar assim durante toda esta quinta-feira. Não estão previstas pancadas de chuva, dificilmente se acontecer, só se forem pontos isolados durante a tarde. E as temperaturas vão ficar amenas durante todo o dia. A gente vai agora aqui ao nosso mapa pra ver. Aqui em Rio Claro, por exemplo, ó, a mínima foi de 19 e a máxima deve chegar lá nos 31 graus. Indo pra nossa região, a mesma coisa acontece em Ipeúna. Mínima de 19 e máxima de 31. Na cidade de Araras, a mínima foi de 19 e a máxima é um pouco menor. Deve chegar nos 30 graus. Ontem teve a estreia do Velo Clube na Copa Paulista de Futebol Júnior e, olha, não conseguiu agradar não, viu? O time levou uma goleada fora de casa. Botafogo tomou conta da área do Velo Clube praticamente o jogo inteiro e o goleiro Natan ia segurando tudo do time adversário. Mas isso durou só no primeiro tempo. Depois de tantas tentativas, o time carioca abriu o placar com o Fernando, pegando a sobra e batendo para dentro do gol. Gol! Do Botafogo! Aí a porteira abriu e, cinco minutos depois, a zaga do Velo parou. Luca ampliou para o fogo. Gol! Em mais uma bobeada da parte defensiva, Enrico roubou a bola no campo de ataque e ajeitou para Luan chutar na saída do goleiro velhista. Gol! Do Botafogo! Dez minutos depois, o Velo finalmente conseguiu chegar no gol adversário. Pedro, de apenas 15 anos, completou o cruzamento para diminuir a diferença. Fez o de honra. Gol! Do Velo Clube, Rio Clarense! Mas a reação parou por aí. Do lado de lá, dava tempo de fazer mais um. Para fechar o placar, Hickson carregou com liberdade e fez isso aí. Golaço do fogão. Gol! Do Botafogo! Fim de jogo em Capivari. Botafogo 4, Velo Clube 1. O time de Rio Claro volta a campo no próximo sábado, às 9 da manhã, contra o Capivariano. É, e o Velo precisa de sorte, né? De um bom jogo aí para poder mudar essa realidade, porque 4x1 não é fácil não. Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações você pode conferir pelo nosso portal na internet, o tvclare.com. Na sequência, na nossa programação, tem jogo rápido com o Samir Palma. Temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, conhecido como amanhã, a partir das 7h30 da manhã, no Acorda. Tenham todos uma excelente quinta e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho